Bom, estou aqui com a Valéria Noronha, mais uma vez recebendo aqui na bancada Piauí. Valéria que esteve hoje acompanhando a entrevista, a coletiva, a conversa, o pronunciamento do governador Wellington Dias e traz para a gente as informações agora do que realmente aconteceu por lá. Vamos então, Valéria, muito boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. O que você ouviu lá do governador? Quais são as novidades? Boa tarde, João Neto, bancadistas e a você que nos assiste. João Neto, durante a coletiva, a gente já sabe, foram antecipados os feriados, já era esperado que isso acontecesse para a gente ter um lockdown parcial de 10 dias. Esse lockdown, ele inicia amanhã, foi antecipado o feriado de Nossa Senhora de Fátima e também o feriado de Corpus Christi para a próxima semana. Nesse lockdown, vão funcionar apenas as atividades essenciais, mas de logo adianto, também como foi comentado pelos nossos colegas bancadistas, acerca da transição das pessoas que ficam indo e se deslocando para outros lugares. Vai ser tudo monitorado e também podemos ter uma restrição a voos e também translados aqui dentro de Teresina. A gente até separou uma fala do governador Wellington Dias acerca disso, de quais serão as medidas restritivas tomadas a partir de amanhã no lockdown parcial. Nessas restrições, restrições em praias, em balneários, restrições em tudo aquilo que gere aglomeração. Há paralisação também de escolas, há paralisação, restrições na área dos deslocamentos dentro do Estado, é um período que as pessoas viajam muito e isso tanto leva a coronavírus como traz coronavírus. Ao mesmo tempo, medidas relacionadas ainda mais fortes a bebidas alcoólicas, ou seja, a própria fórmula de não ter a comercialização nesse período, para que a gente possa conter acidentes, conter situações que gerem uma pressão ainda maior na nossa rede hospitalar. A segunda-feira, ela já tem restrições a partir do limite de funcionamento durante o dia e a partir daí, a parte da noite, vários jogos vão funcionar até as 17 horas, outros a partir das 21 horas, mas a partir desse momento, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, apenas atividades estritamente essenciais. Portanto, bem claro, né? Atividades estritamente essenciais vão funcionar. Ele até comentou sobre as escolas, o funcionamento das escolas, das academias, e teve até uma discussão nas últimas semanas acerca do funcionamento dessas academias, mas também, João Neto, é importante a gente frisar que durante a coletiva de entrevista foi comentado também acerca da redução da taxa de transmissão dos casos da Covid-19 aqui no Piauí. No entanto, nos últimos dias, nós temos observado um grande aumento desses números e no dia anterior, infelizmente, batemos um novo recorde negativo de mortes. Foram 49 óbitos registrados nas últimas 24 horas e ontem a gente já tinha batido um recorde, que era de número de casos. A gente separou, inclusive, algumas cartelas para mostrar como é que está a situação da Covid-19 aqui no Piauí. As 49 mortes que foram registradas nas últimas 24 horas, nós também tivemos, além disso, cerca de 1.149 novos casos. No total, o Piauí registra 197.159 casos e 3.919 óbitos. Nos aproximamos aí das 4.000 mortes pela Covid-19. Hoje foi o dia mais letal desde o início da pandemia. Dessas 49 mortes por Covid no Piauí, 15 das vítimas tinham comorbidades, ou seja, eram pessoas sadias. Não tinham, né, na verdade. Não tinham doenças. Isso foi o que me chamou a atenção. Eu observando os dados ontem à noite ainda, 15 pessoas, porque sempre a gente via 3 pessoas, 2 pessoas não tinham comorbidades. Então, elevou o número de pessoas com não comorbidades, né? E jovens, né? Sim, a gente continua com alta na média móvel dos casos e também na média móvel das mortes, né? Por dia estão sendo registradas, em média, 1.149 mortes e 20, aliás, casos e 28 óbitos. E a gente também vai falar agora acerca de como é que está a situação nos hospitais. Os leitos, a ocupação continua alta, 94%. Temos apenas 24 leitos que estão desocupados. Os leitos clínicos de estabilização, acima dos 60%. Quanto à vacinação, a notícia boa é de que ela está avançando no Piauí. Aliás, quanto às recuperações, nós tivemos 11.507 altas médicas e 197.159 pessoas provavelmente já se recuperaram da Covid-19 no Piauí. Em relação à vacinação, nós temos boas médias, né? Aumentamos essas vacinações nos últimos dias com público que, acima de 70 anos, nós temos até agora 210.376 doses aplicadas. Da primeira dose, mais de 160.000 pessoas já foram vacinadas e da segunda dose, mais de 46.000 pessoas também conseguiram obter a vacinação total, imunização total contra a Covid-19. Ou seja, em todo o Piauí, 4,46% da população foi vacinada contra a Covid-19. É isso, são os números apresentados aí, números atualizadíssimos, né? Nas últimas 24 horas. Algum questionamento, Pedro ou Magalhães? Esse percentual 4,4, o senhor olha assim, é pouco. 4, é, o de cobertura vacinal, né? Mas aí você tem que pensar o seguinte, esse percentual bem aí é da população brasileira, ou população piauiense, 3 milhões de pessoas. E, convenhamos, nem todo mundo vai ser vacinado, pelo menos no primeiro momento, né? Aqui entra criança, adolescente. Adolescente que necessariamente não vai ser. Nesse primeiro momento. Não vai ser vacinado, quem sabe no futuro. Então, aquele público alvo, alvo mesmo, o idoso, o pessoal da prioridade, enfim, talvez esse percentual aí alcance uma margem bem maior, dentro desse público. Falando sobre vacina, inclusive o governador, hoje na coletiva de imprensa, falou que vão ser disponibilizados pelo Butantan, a partir de hoje, 5,2 milhões de vacinas da Coronavac. E a gente vai ter essas vacinas sendo distribuídas a partir da próxima semana. O que se espera é que nessas próximas semanas seja vacinado também o público acima de 65 anos. Olha, eu falei, eu dei do bolso ontem, aqui ontem à noite, o que disse o ministro Queiroga. Qual é a ideia dele? A partir de abril, vacinar um milhão de pessoas por dia. Mas ele disse dos próximos dias, Pedro. Ele não falou data. Próximo dia. Aí já estava com a bandeira data. Exatamente. O dia que depois ele não dá certo, ele diz, ah, você errou. Mas ele falou. Eu estou otimista, João, com isso. Eu acho que foi mais para elevar o otimismo mesmo. Mas não teve, eu não senti firmeza não, Pedro. Confesso para você. Não, pelos fabricantes aí, a gente pode ter uma esperança. De um milhão por dia, tomara que fosse. Eu gostaria muito de ter esse otimismo do Pedro Alcântara. Porque o que o ministro fez, na verdade, foi uma propaganda política, onde ele não disse a data, não disse quando começa, onde é que vai comprar essas vacinas. Realmente, nós não estamos precisando de propaganda, seja ideológica ou política. O que nós precisamos é de vacina e de gestores que resolvam. Resolutividade. Entendeu? É para resolver. Propaganda política chega. Coitado desse desadato ia morrer. Sem desadato. Tá certo. E daqui a pouquinho, Valéria, obrigado então pela sua participação. Daqui a pouquinho, a bancada Piauí vai mostrar aí os principais pontos aí da fala do governador, no que se refere ao que vai ser, ao que vai funcionar, né, nesses próximos 10 dias. O que vai funcionar e o que não vai funcionar também. A Valéria já adiantou alguns pontos, mas a gente vai trazer detalhes para você. Tá bom, Valéria? Tá, obrigada. Obrigado então.